...deliciosos para quem quer abastecir o seu negócio ou levar para o pessoal de casa. Curtiu? Então, passe lá no corredor de doce de biscoitos e aproveite a variedade, economia e os preços pais que só passeiam o PS. Festival de Doce de Biscoitos da Atacadão. Atacadão, lugar de comprar barato. Atenção. Pessoas com crianças de prevenção. Boas compras. Lembrando que o negócio fica lindo, tá? ...proprietário do tolo, de comprata... ...de... ...a amortega, muito legal. ... 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL